Música Estamos aqui na propriedade Sítio Santa Gertrudes, no município de Ipiguá, que é uma propriedade que tem uma produção de olerícolas, entre verduras, legumes e algumas frutas, agroecológicos e orgânicos. Esse sistema de cultivo é um pouquinho além do orgânico, porque a gente segue todas as regras do orgânico, mas a gente também trabalha com o equilíbrio do meio ambiente, com respeito ao solo, trabalhamos com palha, com resíduos orgânicos da própria produção, incentivamos o plantio de flores naturais aqui dentro para atrair polinizadores. Então, essa integração desses fatores, ela confere um ambiente mais sustentável, e aí a gente não tem aquele problema de controle de pragas e doenças, que elas são muito poucas no sistema. E a gente tem o maior prazer em fazer isso, por quê? Porque a gente está em consonância com a natureza, produzimos alimentos, além de saudáveis, muito nutritivos. Olá, meu nome é Aparecido, sou agricultor desde que nasci, e há 30 anos eu conheci a agricultura natural e essa filosofia maravilhosa, e aí eu entendi o verdadeiro trabalho do agricultor, voltar o agricultor para a sua origem, de explorar o solo, a capacidade do solo, sem usar nenhum tipo de agroquímicos. Hoje eu tenho uma propriedadezinha em Nova Aliança, região de São José do Rio Preto, dois alqueires, todos formados com agricultura natural. Horticultura, frutas, legumes, seringueira, a gente passa a conhecer os verdadeiros sabores dos alimentos, e na agricultura natural a gente trabalha o método repetitivo, que na convencional ou na orgânica, geralmente eles falam rotação de cultura. Então na agricultura natural não, a gente faz a cultura repetitiva, para que o solo possa produzir esses nutrientes para a planta. Ainda no Brasil tem muito pouco, no mundo ainda tem muito pouco, porque as pessoas não acreditam que se produz uma variedade de alimentos sem colocar nada no solo. Aqui a gente só usa capim, só o que a natureza oferece. Mas a gente está em um trabalho hoje de formação de novos produtores, e a gente está dando essa assessoria, orientando como começar. Nesse período de pandemia tivemos que fazer algumas alterações no momento de entrega. Se antes a gente tinha um pouquinho mais de conversa, não descer e tal, agora agilizamos de tal forma que a pessoa que recebe o nosso produto já está ali com o dinheiro dentro de um envelopinho, a gente recebe, ou então através de depósito bancário, que muitos clientes estão preferindo. E entregamos a verdura, recebemos a sacola retornável, já voltamos ao carro, sempre de máscara, tanto o cliente quanto a gente, passamos o alquim gel na mão e continuamos o nosso trabalho. Nós tivemos um aumento nas nossas vendas, porque as pessoas que previamente nos conheciam, sabiam da nossa existência, uma vez ou outra eventualmente haviam comprado nossos produtos, se sentiram bastante motivados para voltar a fazê-lo. E tivemos que, num momento rápido aí, nos programar, plantar mais coisas, acelerar nosso processo, comprar mais semente. E houve um incremento aí de um 60% a mais do que a gente já vinha praticando até então. A gente oferece os alimentos, né, através de um grupo chamado CSA, que essa comunidade que sustenta a agricultura são pessoas, né, que financiam o agricultor para produzir para eles. Então, monta-se um grupo de pessoas, né, consegue-se um agricultor e esse agricultor vai produzir para esse grupo de famílias, né. Hoje nós estamos com 70 famílias, 70 cotas entregando. Nós temos uma página no Instagram, Sítio Santa Gertrudes, e no Facebook. Ali a gente posta regularmente todas as nossas atividades, os nossos produtos, e ali fica o nosso contato para quem quiser maiores detalhes. Então a gente está aí, né, à disposição para que novos agricultores ou novos consumidores também queiram fazer parte de grupos, né, E tem no Facebook, tem a página que é Agricultura Familiar na Agricultura Natural. E o 4915, né, o endereço na Avenida José Munias. Então pode procurar às quinta-feiras, é dia de entrega. Então a gente está lá para alguma orientação. E também aos consumidores, né, que queiram fazer parte do grupo, estamos à disposição. Muito obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.